Oi gente, eu fiquei pensando sobre esse tema da violência simbólica depois que eu fiz uma live no canal CNV, que eu até fiz uma propaganda aqui, que a gente conversou sobre esse tema. Pra quem não sabe, violência simbólica é aquela que se exerce sem ser física, aquela que se exerce por palavras, por regras, por dimensões institucionais, e foi um conceito largamente desenvolvido pelo Pierre Bourdieu, que inclusive acrescentou a definição weberiana de Estado, o Estado que seria a instituição que tem um monopólio legítimo da violência física, essa definição de Max Weber, com a definição de que o Estado seria a instituição que tem um monopólio legítimo da violência física e simbólica, essa definição de Estado de Pierre Bourdieu. E eu refleti sobre isso naquela live e pensei em fazer um vídeo analisando aquela que eu considero uma das piores violências simbólicas que são cometidas na nossa sociedade. Mas antes de falar sobre isso, eu quero lembrar pra vocês que eu fiz um curso sobre Pierre Bourdieu, inclusive o José Maria que teve na live no CNV participou do curso, e agora tem um curso introdutório sobre a obra de Marx. Então quem puder se inscrever no curso, o link está no comentário fixado, e você pode também divulgar o curso, eu agradeceria bastante se vocês fizessem isso. Eu sou André Teixeira Jacobini e o canal aqui é a Nova Máquina do Tempo. E eu também estou lançando, relançando a Nova Máquina do Tempo com a nova edição, em breve mais detalhes sobre isso. Eu também queria falar, antes de entrar direto no tema da meritocracia e da violência simbólica, fazer uma ressalva muito importante. De que a violência simbólica normalmente é utilizada, esse conceito muitas vezes é utilizado de uma forma equivocada para justificar toda uma série de excessos que envolvem microagressões, espaços seguros e outras coisas que estão no ambiente universitário e que me parecem muitas vezes, e saíram inclusive do ambiente universitário para entrar no coloquial das pessoas, em redes sociais e tudo mais, trigger warnings, quer dizer, você fazer um aviso de que você vai dizer uma palavra que a pessoa pode ficar, pode ser um ponto de desequilíbrio para a pessoa e tal. Eu fico muito chateado com esse tipo de coisa, porque me parece que nós estamos caminhando para esse tipo de uso da dimensão da violência simbólica, que não me parece uma forma que seja endossada pelo Bourdieu em vida. Aliás, quem lê o Contrafogos do Bourdieu vai ver que ele tinha muito poucas papas na língua para falar de uma série de assuntos, e essa lógica tem um elemento que cerceia um pouco a liberdade de expressão e tal, de uma forma que me parece exagerada. Então, existe um excesso nesse tipo de aplicação. Então, aqui, ao mesmo tempo que eu estou utilizando o termo, não significa necessariamente que eu concorde com esses excessos. Eu queria deixar isso claro. Mas o outro tipo de violência simbólica que se conecta com a meritocracia, que mais me incomoda, é o elemento que diz para as pessoas que, numa sociedade profundamente desigual, com pontos de partida tão díspares, tão diferentes, as pessoas seriam as únicas responsáveis pelo seu próprio fracasso, ou seriam apenas elas responsáveis pela situação que elas têm. Ou seja, a lógica da meritocracia diz para as pessoas, A, se você não enricou, se você não tem sucesso, é porque você não trabalhou com afinco o suficiente, é porque você não estudou. É lógico que existe uma dimensão do mérito individual. Isso é óbvio. Se a pessoa se dedica, se a pessoa mostra determinação, é óbvio que ela aumenta as chances do sucesso, é óbvio que ela aumenta as chances do destaque. Mas colocar toda a responsabilidade, ou até a maior parte da responsabilidade, no indivíduo é uma forma de violência. É uma forma de culpar a pessoa pelo seu insucesso, pelo lugar onde ela está, e, ao mesmo tempo, que é também igualmente grave, desculpar ou não responsabilizar outras instituições que também são responsáveis. Por exemplo, quando você entra com esse discurso que a responsabilidade, ou a que a culpa, é exclusivamente do indivíduo, você está desculpando, por exemplo, a responsabilidade da classe política, uma classe política incapaz de garantir, com financiamento adequado, serviços de saúde, de educação. Você está tirando a responsabilidade da oligarquia dos mais ricos e mais poderosos que financiam essa classe política e que dizem para ela que a prioridade tem que ser desoneração de grandes corporações, para eles não pagarem impostos, em vez de investimento pesado em ciência, tecnologia, educação básica, melhoria das escolas, melhoria das universidades. Então, quando você... Esse é o aspecto mais doentio e mais perturbador dessa violência simbólica. Quando você responsabiliza apenas o indivíduo, quando você diz que a responsabilidade pelo sucesso e pelo fracasso é exclusivamente ou predominantemente da pessoa em exclusão de toda a outra estrutura social, de todo o sistema e toda a história que antecedeu a pessoa e todo o lugar de onde ela nasceu, ou seja, o lugar de onde ela começa a trajetória dela, o ponto de partida dela, você comete uma violência muito grande porque você justifica a desigualdade, você justifica o fracasso, você justifica as dificuldades sociais, você justifica todo esse estado de coisas ignorando e desculpando aqueles que são mais responsáveis. As oligarquias desse país, os donos das grandes empresas, os donos das grandes terrenas e os políticos, muitas vezes associados a esses, historicamente, são muito mais responsáveis por esse estado de coisas do que uma pessoa que nasceu em uma situação de pobreza, que não foi estimulada a estudar, que foi para um colégio subfinanciado, que teve acesso a serviços de saúde, muitas vezes poucos, e às vezes nem teve acesso, mora em lugares que não tem acesso a atendimento de atenção primária para cuidar e prevenir doenças, nunca foi estimulado a uma alimentação saudável, muitas vezes nem tem dinheiro para se alimentar adequadamente, e uma alimentação adequada é fundamental para o desenvolvimento cerebral. E aí você pega essa pessoa que teve todas essas negativas e todas essas dificuldades e você joga para dentro dela essa responsabilidade pela situação que ela está. quando ela nem foi a maior responsável por essa situação. Essa é uma forma de violência simbólica, essa violência que se exerce não pela força física, mas que se exerce pela ideologia, um sistema de ideias, se exerce pelo discurso, que é realmente terrível. E me parece que um dos aspectos mais importantes que a esquerda e o campo progressista e que aqueles que acreditam e criaram a igualdade de oportunidades maior para que todos possam ter chance de desenvolver as suas potências, tem que encarar não só a proposta de políticas públicas, o que é fundamental, mas tem que encarar de frente esse discurso e oferecer um outro discurso. E um discurso que traz nuances, que traz a complexidade da realidade e que não simplifica a realidade de forma tão pueril, de forma tão simplória, tão maniqueísta, quanto esse discurso da meritocracia, esse discurso da extrema direita, da direita liberal e um discurso que também permeia inclusive algumas igrejas. é igrejas. Percebam que com a igreja e essas igrejas de teologia da prosperidade, quando você não prospera, eles dizem que lhe faltou fé. Foi você que não teve fé suficiente. Então eles podem deslocar da inteligência, da determinação, da competência, mas eles mantêm muitas vezes o elemento de responsabilização do indivíduo. Foi você que não teve fé suficiente. Foi você que não lutou o suficiente. E é óbvio que existe um percentual de responsabilidade individual. Mas o percentual de responsabilidade individual numa sociedade tão desigual quanto é a sociedade brasileira, obviamente não é o maior percentual que mantém a maioria das pessoas na pobreza. E é fundamental ter essa reflexão para o campo progressista saber lutar nesse espaço. eu vou fazer de vez em quando gente vídeos de exposição dialogada um quadro que eu não tinha utilizado muito mas para variar um pouco os vídeos de notícias. E eu espero que vocês gostem desse tipo de reflexão compartilhem em seus contatos compartilhem em suas redes sociais e aumentem o alcance do canal. Porque se esses vídeos tiverem muito pouca visualização e vocês não fizerem isso talvez eles se tornem mais raros porque a gente também quer que vocês compartilhem quer que vocês ajudem a aumentar o alcance do canal. A gente aqui não tem uma grande equipe não tem outras pessoas nos financiando a gente depende muito da ajuda de vocês. E é por isso que eu digo se você gosta muito do que a gente faz aqui na nova máquina do tempo se inscreva dê um like compartilhe quem sabe até vire membro e apoiador. Nós ganhamos agora recentemente dois membros que estão no grupo de WhatsApp dos membros e eu quero agradecer a ajuda deles e dizer para eles que eles estão ajudando a manter aqui o canal em funcionamento. Um abração e até o próximo vídeo. Os links relevantes inclusive o link do meu próximo curso sobre Marx estão no comentário fixado e se vocês puderem divulgar nós também agradecemos. Eu sou André Teixeira Jacobina essa reflexão está no canal A Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.